Se eu tivesse dinheiro, dinheiro, pra que dinheiro? Se a gente não mais precisa, quem tem o cartão Luísa? Comprar melhor e ligeiro. Luísa, o primeiro cartão de loja eletrônico do país. Libera o crédito imediatamente, te dá muito mais tempo pra pagar. Cartão Luísa decididamente, é o mero jeito da gente comprar. Cartão Luísa, moeda forte. Peça o seu.